Se nos últimos dias você viu que o primeiro smartphone mais top do mundo na lista do AnTuTu é o ROG Phone ou ROG Phone e você não sabe que celular é esse, neste vídeo eu preparei aí um vídeo especial te falando tudo que você precisa saber aí do melhor smartphone do ano de 2018, o ROG Phone. Fala amantes da tecnologia, tudo bem em você? Eu sou o Guilherme Walteriz e você está no canal de tecnologia e hoje estou trazendo aí o vídeo do ROG Phone ou ROG Phone ou ROG Phone do jeito que você preferir chamar que é um telefone da ASUS que está aí em topo da lista dos melhores celulares do mundo de 2018 e sim, esse telefone ele é top, o telefone gamer próprio aí para você que gosta de jogar jogo, para você também que quer ser um profissional na área dos games mobile. Vamos falar tudo que você precisa saber sobre o ROG Phone aqui nesse vídeo e caso você queira conferir melhor ele, vou estar deixando o link dele aqui embaixo que ele já está disponível para a compra aí na versão internacional. Então, bora para o vídeo. O design do ROG Phone é incrível, totalmente diferenciado. Na frente, na parte superior, temos a câmera e sensores e tanto em cima quanto embaixo temos o speaker. Na parte de trás superior temos esse design impressionante. Ele conta com duas câmeras e o flash na posição horizontal e o leitor digital também fica na posição horizontal um pouco mais abaixo. Os botões de volume e power ficam do lado direito do aparelho e do outro lado, no lado esquerdo, ele tem duas entradas tipo C. Esse telefone está sendo comercializado na cor preto e ele também na parte de trás conta com um design da ROG, onde você consegue modificar a cor RGB pelo celular e você consegue fazer várias animações que ficam muito incríveis. Ele tem uma tela de 6 polegadas, uma resolução de 2160 x 1080p, tem uma tela AMOLED, um peso de 200 gramas e uma espessura de 8,3 milímetros. Ele tem um sistema operacional Android 8.1 Oreo, um processador Snapdragon 845 que roda 2.8 GHz, porém ele pode chegar até 3 GHz, eu irei falar sobre isso daqui a pouco. Ele tem uma memória RAM de 8 GB e memória interna de 128 ou 512 GB. Ele não suporta expansão em cartão de memória. Ele tem bateria de 4.000 mAh. Então já começando a ver essas explicações com relação ao sistema profissional aí, ele tem um Android 8 de fábrica, mas ele já irá receber o Android 9 Pie. E com relação ao processador, ele tem um processador que segundo a Qualcomm, ele atinge até 3 GHz. Isso mesmo, o Snapdragon 845 ele tem uma velocidade de 2.8 GHz, mas esse é uma versão especial aí, uma versão melhorada, que é uma versão mais robusta e garanta mais ainda o processamento. Então ele consegue chegar até quase 3 GHz de velocidade e por isso ele é o primeiro colocado aí na lista dos melhores celulares do mundo de 2018. Com relação à memória RAM e memória interna, não tenho o que falar, são excelentes, é isso que você precisa para ter um jogo excelente. Infelizmente ele não tem expansão de cartão de memória, mas ele tem outras coisas aí, outros acessórios que vão melhorar essa questão aí da falta do cartão de memória, então não se preocupe. Com relação à bateria, não tenho o que falar, 4.000 mAh é o suficiente, é o necessário que você precisa aí. Esse celular vai durar o dia inteiro com você sem nenhum problema aí com relação a ter que colocar no carregador mais de uma vez. É um celular muito bruto que não tem nada para falar contra esse celular, questão de processamento, é um celular realmente incrível aqui para esse celular de 2018, tanto que ele é o primeiro colocado. Então bora para mais especificações. Ele tem uma câmera frontal de 8 megapixels, obturo de 2.0, duas câmeras traseiras, uma de 12 megapixels e outra de 8 megapixels, obturo de 1.8 e ele filma em 4K a 30fps. Ele tem sensor de acelerômetro, de luz ambiente, de gravidade, de proximidade, bússola de giroscópio, OTG e NFC. Ele tem linguagem em inglês e a versão em português vai liberar em breve. Ele tem cabo tipo C e saída para fone de ouvido. Ele é dual chip e as conexões 4G e 3G vão funcionar normalmente para você aqui no Brasil. O que vem junto? Um carregador, um removedor de chip e somente. Esse celular tem várias coisas interessantes que nós tentamos conversar com você aqui agora. A primeira coisa que nós temos no celular é com relação ao modo que você aperta o celular pelos lados e ele ativa o modo gamer. A gente já tinha visto isso no Google Pixels, que você aperta ele e o celular responde com o sistema do Google para você fazer as perguntas. Aquele sistema, o Google Assistants que vocês conhecem. E esse celular, quando você aperta ele do lado, ele ativa o modo gamer para te dar uma potência melhor na hora de jogar os jogos. E uma coisa incrível que esse celular tem, eu vou usar de exemplo aqui o meu Pocophone. Aqui na parte de cima, você pode ativar para quando você estiver jogando o jogo, utilizar essa parte aqui como um gatilho. Isso mesmo, você não precisa colocar, comprar aqueles gatilhos que tem aí na internet ou colocar gambiarra nem nada. O próprio celular já te dá a possibilidade de só de você apertar aqui em cima já funcionar como gatilho e é muito incrível. Vou mostrar um vídeo para vocês aí, para vocês verem que incrível. Ele tem os acessórios aí também, vários acessórios que você pode utilizar nele. E um deles é um mini cooler, que você acopla na parte de trás do celular, conectando aí nos dois cabos tipo C. Esse mini cooler, ele também tem uma luz RGB aí na forma da marca. E ele vai continuar reproduzindo as mesmas luzes que estavam configuradas aí no seu celular. E esse acessório também tem uma saída USB tipo C e também uma saída para fone de ouvido, para você colocar aí pela parte de baixo e não ficar te incomodando aí na hora de estar jogando os seus melhores games. E ele tem um outro acessório incrível que transforma o celular num verdadeiro minigame. Ele tem esse acessório que na hora que você abre ele, ele tem um outro celular praticamente embaixo do mesmo jeito, porém é somente a tela. E ele não desacopla desse minigame. E você coloca o celular aí por cima e você vai ter um minigame muito incrível com duas telas. E dá para você fazer live de games também utilizando isso. E vai ser muito incrível. Esse celular tem muitas coisas interessantes, além dele ter vários tipos de conectividades nesse minigame também. Como por exemplo, ele tem entrada cartão de memória aí para você colocar mais jogos ou coisas do tipo também. É muito interessante. Ele tem também um acessório que é um minigame próprio aí para o celular. Ele já é um minigame aí que a gente já conhece, já viu em outros modelos também, mas esse é o próprio celular. Então é somente um acessório de minigame aí que você pode adquirir a parte também. E o mais incrível é o acessório tipo desk, que você transforma o celular num computador. Então você vai ter várias saídas aí para você conectar o computador, conectar teclado, conectar tela. Então você vai transformar o seu celular em um verdadeiro, uma verdadeira máquina aí para você poder jogar os jogos aí na melhor qualidade possível num computador excelente. Então esse celular ele tem tudo aí para fazer com que você tenha uma experiência incrível na hora de jogar jogos. E ele é focado também aí para quem quer ser profissional na área. Então você pode colocar esse celular aí conectado no computador e configurar ele para jogar aí no computador e sair na frente de muita gente aí que não tem esse celular e não consegue fazer isso também. Então é isso. Se você gostou do Rogue Fone aí, eu vou deixando os links dele aqui na descrição para você conferir lá e adquirir por lá caso você preferir. Porque você assim ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer e a trazer mais e mais conteúdo como esse aqui para você. E se você gostou do vídeo, deixe seu curtido, se inscreva no canal, ative as notificações. Porque aqui tem vídeo segundo assisto às 10h30. E eu estou sempre com vocês ao vivo aí às 10h30 comentando sobre o vídeo, comentando sobre outros assuntos também. Então verifique aí quais são os próximos vídeos que vão sair aqui no canal, olhando aqui nos meus vídeos, que você pode marcar aí um lembrete para quando o vídeo for sair você ficar avisado e poder assistir o vídeo. E saiba que nós estamos no mês aí da Black Friday, então eu preparei uma lista incrível com todas as melhores promoções. Vou deixar aqui embaixo, tanto na China como promoções nacionais também. Vou preparar essa lista. E se você quer receber a promoção na hora que eu recebo, participe do nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar no último link aqui na descrição e lá eu sempre mando a promoção antes de eu colocar aqui ou fazer um vídeo sobre. Então é muito interessante que você faça parte do grupo para você receber as promoções antes e adquirir com os melhores descontos. Diga aqui nos comentários o que você achou do Asus Rogue Phone, se você compraria ele. Coloque aqui o que você mais gostou e qual acessório que você mais gostou dele. Então é isso, nos sinos sociais, tenha dúvida, até o próximo vídeo. Abraços! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho